Ao postergar a autoridade de dados, ao postergar o começo da autoridade de dados, nós não estamos tendo aí abrindo mão para uma enxurrada de ação judicial que só vai prejudicar o Brasil nessa era onde o dado é fundamental? Eu acho que a falta da autoridade no dia zero da implementação da lei... Assim, agora, por outro lado, não criar autoridade, sendo uma justificativa para atrasar ainda mais a entrar em vigor da autoridade, me parece a gente cair num loop infinito do qual a gente nunca vai sair. A gente vai ter que sair do modo. E, desculpe, nós somos brasileiros, a gente vai sair assim. Você tem, efetivamente, um histórico aqui no Brasil, em várias situações, muitas delas nada tem a ver com profissionalidade, mas de um grande afluxo de ações judiciais. Eu não sei se isso vai acontecer, se não vai, mas, certamente, você tem órgãos, o Judiciário, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, reguladores setoriais que, efetivamente, venham a ser demandados em relação ao LGPD. Mas, veja bem uma coisa, a LGPD... Eu sou um pouco cético com a ideia de que o setor privado não quer a LGPD, porque a experiência que nós tivemos... E, veja bem, a LGPD foi construída no arco de 10 anos até hoje. A primeira versão da LGPD é de novembro, dezembro, a primeira versão pública de 2010. A gente vai fazer aniversário do primeiro testinho da LGPD ainda esse ano. No começo, realmente, era um debate um pouco ensmesmado, com poucos atores, acho que vocês, convergência acompanhado desde o início, mas de um determinado momento. E eu acho que esse momento foi quando o mundo teve certeza que o GDPR ia entrar em vigor e assistiu empresas norte-americanas, primeiro preocupadas com isso, e depois admitindo que o GDPR era praticamente um padrão global em seus pontos principais e se adaptando. Mudou a forma de você tratar a matéria no mundo. Primeiro, muitos padrões do GDPR, idade e finalidade, transparência, etc., bases legais, são hoje padrões globais. Uma empresa brasileira que tem exceção de média para alta no mercado internacional, não se pode dar o luxo de não se preocupar com proteção de dados, independente da LGPD estar em vigor ou não, porque a cadeia de fornecedores dela vai exigir que ela dê garantias de proteção de dados. E no momento que o Brasil, a empresa no Brasil, essa empresa não tem uma lei nacional a seguir, o regulador nacional a seguir, ela, primeiro, vai ter que ter um trabalho extra, dinheiro e tempo a mais, para tentar montar um esquema próprio, digamos assim, entre aspas, uma LGPDzinha privada dela. Enfim, ela vai ter que se certificar de várias formas de que ela tem boas práticas em relação à produção de dados, coisa que o Estado poderia ajudar ela a fazer se a LGPDz tivesse em vigor a autoridade de funcionamento. Empresas norte-americanas pedem que fornecedores brasileiros sejam compliant com padrões de produção de dados. E aqui, eu digo, a GDPR, veja bem, ela não é um padrão que foi, digamos assim, tremendamente importado. Essas discussões que mudaram a LGPD, mudaram muito. Acho que tem diferenças muito grandes entre a LGPD e a GDPR. Algumas boas, algumas nem tanto. Por exemplo, a parte da LGPD é o setor público. Tem alguns poréns que talvez... Hoje em dia, por exemplo, eu tenho certeza que se a Comissão Europeia fosse convidada a examinar a LGPD do jeito que ela está no Brasil para fins de adequação ao padrão europeu, ela falaria não. Elas não são tão iguais assim. Tem coisas que... E se o Brasil quiser ter esse tipo de adequação, o que facilita muito o trânsito comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, desculpe, e a Europa, não é europeia, negociações vão ter que ser feitas, modificações vão ter que ser feitas. E a experiência que a Comissão Europeia teve com o Japão foi de que isso é possível e de que essa negociação é frutífera para ambos os lados. Mas aqui voltando, as empresas brasileiras, elas têm vários posicionamentos diferentes e uma grande parte delas quer que a LGPD entre em vigor e quer que ela entre logo. Agora, entrar em vigor sem autoridade, realmente é um problema do mundo. Mas se a gente for esperar que a autoridade entre, talvez a gente esteja, na verdade, admitindo que estamos no loop infinito que jamais sairíamos. E eu acho, sinceramente, que de uma forma ou de outra, até no discurso em atos falhos até de algumas pessoas, a LGPD, de certa forma, já culturalmente, já está numa fase de média para avançada de sua absorção cultural. A gente vê jurisprudência citando a LGPD, às vezes sem querer. A gente viu no próprio texto de outra MP, que foi, inclusive, contestado no Supremo, uma MP 954, que ela entrou em vigor, claro, com a MP, e ela fazia referência a um texto do relatório de pacto da LGPD. Então, tecnicamente, os juristas podem até discutir sobre isso, nós temos partes da LGPD que já estiveram em vigor por força da menção da MP que já está em vigor. Sem falar que toda parte referente à autoridade está em vigor desde a época da MP. no final de 2018. Então, eu acho que você, hoje em dia, nós temos, nós brasileiros, uma responsabilidade em modernizar o nosso aparato jurídico, tanto para modernizar o Estado, dotar o setor privado de segurança jurídica, e, finalmente, e principalmente, proteger a cidadania, proteger os cidadãos em relação aos seus dados pessoais, e temos que respirar fundo, entrar e reconhecer que a vigência da LGPD é um fato necessário para que a gente saia desse mundo infinito.